Música Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no que eu... Mãe, exemplo de mulher Mãe, você é um exemplo de mulher Conselheira, amiga e companheira Exemplo de amor e persistência Por isso, é mais que merecido que exista um dia para te homenagear Quero aproveitar esse segundo domingo de maio Para lembrar que eu te amo e sobretudo agradecer a Deus por ter me colocado em seu ventre Obrigado por estar ao meu lado quando preciso chorar E por me fazer sorrir logo em seguida Você é a prova de que o amor incondicional existe Desculpe as minhas falhas e aceite as minhas palavras Com celebração nesse dia Feliz dia das mães E para todas as mães no Brasil Bye, DJ Paulo Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é